Os servidores da UFS em greve fecham o setor de informática da instituição. O processamento das matrículas pode ser prejudicado. No campus da Universidade Federal de Sergipe de São Cristóvão, os manifestantes fecharam com cadeados os dois prédios onde funciona a central de processamento de dados. Eles impediram a entrada de todos os funcionários do CPD. Segundo o comando de greve, a principal reivindicação é a redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, como já ocorre em outras universidades públicas. Hoje um técnico administrativo com suporte tecnológico e a capacitação e qualificação que tem, ele produz mais em 30 horas do que um técnico produzia 15 anos atrás em 40 horas. O problema é que o fechamento do CPD da UFS está atrasando o processamento das matrículas de milhares de alunos. Nós acreditamos que vamos chegar a um acordo para que os nossos alunos não sejam prejudicados. Onde é que o senhor dá uma resposta? Semana que vem, quinta-feira, teremos um diálogo sobre as respostas. Estamos fazendo o possível para atender as demandas. A greve é de caráter nacional e a principal reivindicação é sobre os salários dos servidores. Em Sergipe, foi acrescentado o pedido de redução das horas de trabalho.